Meus irmãos na fé, que Deus abençoe a todos. Eu queria que meus amados em Cristo prestessem atenção neste vídeo. É um facto que eu vi que está sendo muito comentado no meio dos africanos. Olha esse carro que está vindo atrás, bate, perdeu os freios, tentou desviar. E olha o que acontece, olha isso, olha o que acontece ali. Mas infelizmente é a vida de um jovem que se foi. E vou vos dizer que, segundo os relatos de alguns de Costa do Marfim que eu vi e os camarões, a irmã desse jovem chorava, segundo as informações que nos disponibilizaram. Ela chorava, no choro, no enterro, dizia que Deus tinha relatado ele no sonho, quando dormia. Ele teve o sonho que acidentou e perdeu a vida. Sabe como seres humanos somos quando acontece algo assim? A nossa palavra tem sido o quê? Está amarrado no nome de Jesus Cristo. Está repreendido. Nada vai acontecer. Está amarrado. E a gente não se disciplina, continuemos em nossas vidas normais. Por fim, assim ficou o carro. Infelizmente. Se o carro ficou assim, você já imagina como ficou a pessoa. A Bíblia nos ensina no livro de Jô, capítulo 33, versículo 14 até 16. Pois Deus fala repetidamente, embora as soas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dorme em suas camas, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Bom, infelizmente, muitos de nós temos essa falha de não entender o falar de Deus. Como eu falei, Deus fala. Deus alerta. E ele escuta, também responde. Eu achei esses dois factos iguais. Por exemplo, esse facto também. Dá para ver o contetor em cima de um carro. Também um dos factos da África. Esse é outro facto. Deus, ele avisa os seus antes de acontecer. Só que nós não temos a sensibilidade espiritual para entender o falar de Deus. Inclusive, nós negligenciamos os sonhos. Sabe o que nós temos dito? Ah, isso é um sonho. É mesmo o sonho. Olha, um temente a Deus não pôde sonhar à toa. Sonhou apenas. Era só um sonho. Não era nada. Não, quando você sonha, é porque Deus está a falar alguma coisa. E, infelizmente, nós dormimos com muitas preocupações e acordamos com preocupações. Infelizmente, nem temos tempo para tentar lembrar o que Deus falou conosco quando estávamos a dormir. Saímos de manhã, como qualquer um, como todo mundo. E, infelizmente, esquecemos que nós somos príncipes. Devemos consultar o reino de Deus que vê tudo, que controla tudo, antes de sairmos nas nossas casas. Porque pode ter alguma armadilha do inimigo sobre nossas vidas em algum lugar. Eu sei que muitos já assistiram esse vídeo. Tem a ver com o caminhoneiro. Aqui no Brasil, esse caminhoneiro, o que que lhe aconteceu? O carro começou a queimar de repente. Mas o caminhoneiro não viu o que fazer. O carro estava trancado. Começou a orar. E olha o que Deus fez. Olha isso. Filmei eu aqui, ó. Eu pedi que Deus mandasse chuva. Ele mandou. Ele já acreditando que Deus vai mandar. O carro está queimando. Esse vídeo já está na internet desde 2019, se não me engano. Se ajoelhando, se ajoelhou e levantou. Eu confio no meu Deus. Ele não vai administrar a parada neste momento, Senhor. Neste momento de angústia. Pela ferramenta de trabalho que é mal, lá. Do nada. Do nada. Eu não posso te travar porque está tudo travado. Está tudo travado lá, ó. Vida roda. Taú. Depois de algumas horas, a chuva começou. Como ele pediu. Embora que uma parte do carro ou do caminhão queimou, mas a mercadoria não queimou. Atrás não queimou. Tem parte no caminhão que não queimou. Então, isso significa Deus fala, Deus escuta, Deus responde. Mas também, Deus fala que sem a fé é impossível lhe agradar. Irmão, quando a sua capacidade acaba, a sua inteligência acaba diante de uma situação difícil, saiba que aí começa a operar de Deus, tá? Nunca perca a esperança. Nunca perca a sua força espiritual. Busque cada vez mais a intimidade com Deus. Tenta sempre saber o que Deus te falou durante a noite, quando estavas a dormir, porque Deus fala. E muitas vezes nós não entendemos quando Ele está falando e como Ele fala. Quando Ele está avisando. Muitas vezes a gente não sabe. E não dorme sem falar com Ele. Não acorda e ir trabalhar sem falar com Ele. Uma pessoa espiritual não vive sem Deus. Porque o Espírito Santo te fala. Cuidado, não entra nesse caminho. Eu acho que já falei para vocês sobre isso. Se não fosse o Espírito Santo, hoje eu não estaria aqui. O Espírito Santo pode te dizer, hoje não sai. Hoje estás a andar, não entra aqui, mas entra ali. Se você é muito distraído, você não vai saber quando o Espírito Santo está falando contigo. Olha, tem um irmão na fé que Deus mandou no meu caminho para que eu possa orientar e dirigir dentro da fé cristã. Esse irmão em português, irmão Vitor. Eu sei que muitos irmãos aqui oraram por ele. E Deus está a operar. Você que orou juntos comigo aqui naquela live. Glorifica o Senhor dos Exércitos. Depois haverá tempo, o próprio irmão Vitor. Vá passando nesse canal para testemunhar. Deus está operando. Mas uma das coisas que eu lhe disse que Deus vai fazer na vida dele, ele verá coisas e coisas acontecerão. Antecipadamente ele verá coisas. Deus vai lhe antecipar. E ele começou a ver. Inclusive, infelizmente, Deus lhe mostrou a morte de um bebê no sonho. Uma senhora é conhecida dela. Estava grávida. Não se via há muito tempo. Ele também estava doente. Não deu tempo de visitar essa senhora. Mas sonhou que essa senhora saiu do hospital sem bebê, mas estava grávida. Ele me ligou. Pastor, eu sonhei isso. Eu lhe disse, olha, Deus está a te antecipar. Precisamos orar. Precisamos orar. Mas entre em contato. Avisa a senhora. Isso acaba de acontecer. Entro em contato. Avisou a senhora. Mas o bebê estava bem naquele momento. Está tudo bem. Eu estava doente. Fui ao hospital. Saí. Depois de alguns dias, o irmão Vitor me liga que infelizmente o bebê faleceu na barriga da mãe. Deus já tinha falado para ele através do sonho. Eu senti uma dor, dor no meu coração que não tínhamos a capacidade de reverter isso. Mas Deus tinha avisado antes. Eu fiquei, meu Deus, se eu orasse um pouquinho mais, será que Deus não estava avisando para que a gente orasse um pouquinho mais? Será que Deus... Eu não sabia mais. Olha, Deus fala. Deus escuta. Deus responde. Deus orienta. E entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Que essa noite seja uma bênção na sua vida. A proteção divina. Repreendo todo o mal no nome de Jesus Cristo. Todos os maus sonhos, insônia, ataques do inimigo. Poderes da estreva. Repreendo e expulso pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quem veio aqui doente, que sai curado pelo poder do Espírito Santo. Quem está aqui com preocupações de algum problema, não importa qual o seu problema, mas eu quero te dizer, há um Deus todo poderoso que cuida de ti, que cuida da sua família, que cuida da sua casa, que nunca, nunca vai te abandonar. Nunca te abandonou. Que está no controle em todo momento. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abra o seu entendimento para entender os sonhos. Que Deus te fala através dos sonhos. Que Deus te prepara antes que qualquer coisa aconteça na sua família. E Deus te dá a força espiritual, a vida de oração. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito da morte abandone a sua família. Nada da morte fora da vontade de Deus na sua família. Nada de sacrifícios malignos. Poderes de feticismo, fetiçaria. Longe da sua casa e a sua família, pelo nome de Jesus Cristo. Receba a proteção divina. Receba a paz. Receba a cura e a bênção de Deus. A sua casa é uma casa blindada pelo fogo do Espírito Santo. Pela presença do Espírito Santo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhum poder da estreva poderá entrar ou fazer alguma coisa. Somente Espírito Santo é bem-vindo na sua casa. No nome de Jesus Cristo. Que eterno te abra os olhos espirituais. Que tenhas dom da visão e sonhas aquilo que Deus queira te falar. Caminha com Deus. Vitória em sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Essa noite seja uma noite de bênção. Amanhã também será um dia abençoado. Nesta madrugada, viva a graça de Deus. Qualquer momento ou durante o dia. Quem tiver a ouvir essa oração. Viva a graça de Deus. Os que estão presos espiritualmente. Recebam o livramento, o favor de Deus. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Muita paz. O favor de Deus alcança a vida e a família de cada um. Boa continuação aí. Estaremos de volta aqui amanhã. Estaremos aqui todos zero horas. Tá? Eu sei que algumas vezes a gente pode falhar. Mas vou fazer o esforço para não falhar constantemente. Estaremos aqui para poder abençoar o povo de Deus. Você irmão na fé pastor Belizio. Comenta aí. Deixa seu pedido de oração. Estarei aqui também orar pela sua vida. Todos os dias aqui em casa também está morando. E não esqueça. Não esqueça. Sempre na presença de Deus. Uma vida de oração. Uma vida no altar. Tá? Buscando todos os dias a presença de Deus. Buscando todos os dias o favor de Deus. E buscando a santificação. E ler muito a palavra de Deus. Que a sua casa esteja cheia do poder do Espírito Santo. Nenhum feiticeiro. Ninguém. Tem alguma palavra sobre a sua casa. Sobre a sua família. No nome de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo que controla. Somente Espírito Santo que é bem-vindo na sua casa. Graças e paz irmãos. Amo vocês em Cristo. Vos irmãos na fé. Pastor Belizio.